Partiu começar, é isso aí, uma boa noite, sejam muito bem-vindos, Black Dragons vs CNB valendo pra vocês Aqui as quartas de finais da eliminatória da BGC Brasil Game... Game Cup, é isso aí, faz me enrolar aí Black Dragons aqui vem com PLX, Ramon, Spy, Cadelão e PD, enquanto a CNB vem com Spy, com a PRD, Chucky, Guerri e Zampa Boa noite, The Bonnie Boa noite, Cap e todos os telespectadores da Zubo.tv barra Games Academy Estamos aí, CNB novamente contra o pessoal da Black Dragons, jogão, jogão na tela Overpass é o mapa, já tivemos um round de faca rolando, a Black Dragons começa a linterrorizar enquanto a CNB vai de City Isso aí, a Black Dragons que é a atual campeã da Liga Profissional Gamers Club E também vencendo aí, no mês passado, a equipe da Innova É... não sei, não lembro Bom, vamos começar o jogo antes que eu ficar, acabo me enrolando mais A equipe da Black Dragons começa de TR enquanto a CNB vai vir de CT acompanhando as compras aqui Jogadores jogando sua pistola pra cima Cinco glocks e cinco coletes por parte da Black Dragons Enquanto a CNB vem aqui com dois defios e três coletes Vamos ver o que leva melhor nesse round de pistola muito importante Valendo pra vocês! Isso aí! Pegou na... Minha aposta seria na Black Dragons, viu Cap? Como diz o PD, admiração pela glória ou pelo medo E ele vai pra cima Ah, já vai aqui, recebe um tiro, o Guerri vai recuando junto também do Spaka Já deu ruim enquanto os jogadores viraram pro esgoto e vão aqui investir E novamente viram Dando drible, dando drible A equipe marota da Black Dragons vem rumando em direção ao bombsite da... Da... Que o Spaka vai pulando, tentando avistar, mas já vai ouvindo o Spai Vai aqui avistando E ele busca a cabeça do PNX Cai também o Ramon Cai o cadelão E agora sobrando apenas dois jogadores O PD não vai conseguir conectar o tiro E vai ao show em um segundo A equipe da CNB faz um belo do retake E vence o pistol round Demoninho É, tentaram fazer um fakezinho, né? Tentaram passar a liga quando viram que ali ia ser um pouco complicado Aí sim, juntaram pra fazer a entrada Mas é aquele pistolete que eu gosto de salientar da CNB, né? Agora foi o Spak e o PRD que entraram com uma pistola Fulminante na cabeça da Black Dragons E conseguem o primeiro round Muito impressionante o pistol da CNB Até o momento todos que eu acompanhei foram ganhos por ele Eles Realmente aí mostrando uma habilidade imensa Os pistoleiros da CNB Vamos ver o que leva melhor aqui no segundo round A equipe da Black Dragons vem já... Ou não vem de colete, né? Conseguiu o plant, evidente Conseguiu o plant, Debony? Nopes 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 Agora vai rolando a trocação O guerre leva dois jogadores conseguindo a vantagem E aqui vai conseguindo também fazer o domínio da ligação Parte muito importante do mapa, né, Debony? A gente sempre cita aí que essa parte da ligação Por ser uma rotação rápida do TR Quando o CT tem o domínio Fica muito difícil de trabalhar, né? É muito importante Já a gente já viu isso no pistol, né? E o guerre começa espetacular Que homem! Que homem! Fantástico o guerre, fantástico O guerre, quatro kills pra ele Com arma pra dar dinheiro Pra tentar um financeiro já bacana Já de início Fantástico Agora já toca pra M4 Pra combater Possivelmente os cinco Exato, os cinco AKs Da Black Dragon É, exatamente A gente perguntei se foi feito o plant O Debony falou que não Mas foi Foi, né? Foi sim É, eu fiquei em dúvida aí também Que eu não lembrava É, isso aí Então foi feito o plant Então no terceiro round Aqui vem no armado A equipe da Black Dragon Pra trabalhar esse round Com limitados recursos A maioria dos jogadores aqui Com apenas uma bang E uma molotov ali no PD Vamos ver aqui Avançado o PRD Buscando uma postura Enquanto aqui o PRD Vai surpreendendo o PLX Mas não consegue a eliminação Deixando bem lesionado Vai aparecendo pelas costas Aqui o Ramon Consegue a eliminação Enquanto aqui o Spak Aguardando mais avançado No banheiro Ele aqui com uma MP7 Ainda em mãos Vai partir Já perdendo dois jogadores De início A equipe Da CNB Vamos ver aqui Marotou primeiro Ramon segurou Mas o KD não se vira muito bem Deixando apenas dois jogadores vivos Agora a situação complicadíssima Da CNB Que Apesar de eu não ter feito Um upgrade na sua arma O Spak Buscou a eliminação Porém os outros Não deram essa sorte Vê o Zampa O Zampa aqui do banco Vai só segurando Enquanto vem Rotacionando pra cá Também o Chucky São as duas últimas esperanças Por par do CNB Agora você pode colocar no chão E belo tiro do cara Não consegue eliminar E o PD Busca a eliminação E faz o primeiro ponto Da Black Dragons Os dois a um no placar Sólidos e entendendo E mostrando que conhecem O pessoal da CNB Cuidado Antitático CNB Porque a Black Dragons Tá mostrando Que conhece vocês O Guerri Posicionamento com dobra Pelo parque Que não surte efeito Se você dobra pelo parque Se você avança tanto Você tem que ter Um jogador na sobra Pra pegar a vingança E garantir as eliminações E não sair dali Com a desvantagem Posicionamento avançado Saiu com a desvantagem E a Black Dragons Puniu Perdendo apenas um jogador Mas eu vi ali Uma falha também O avanço ali No parque Vamos ver aqui Eu troco pelo fundo Ameaça da cara E acaba eliminado O cadelão Vamos ver como é que Eu ia falando ali Da falha Realmente Pra você fazer o avanço No parque Não sei se você concorda Com esse raciocínio Você tem que ter O domínio da ligação Também Pra você acabar Não levando de costas Exatamente como aconteceu Exato Ali a trocação É muito franca Quando inicia Não pode tomar de costas Não pode perder os jogadores Realmente ali Acabam caindo Dois jogadores Complicando o andamento Do round No CNB Que volta aqui No armado Mas um armado Com um A minúsculo Muito poucos utilitários Os jogadores de MP9 Uma scout No Guerri Enquanto eles vão aqui Avançando Pra dentro Do bombsite da A Vai dando a cara Aqui o Spocker Ele porta Uma M4 Enquanto aqui vai rolando Um jogo de smokes Por parte da Black Dragons Enquanto o Spideemon Foi eliminado Lá no bombsite E acabou Caindo aqui o Spocker Numa monotope Guerri aqui Com apenas 16 HP Com sua scout Vai tentando Segurar o jogador Que faz o avanço Ali pro caminhão Vamos ver O que leva melhor Aqui 20 segundos apenas A mão Marcando a saída Vai Encontrando o PD Mas acaba eliminado Acaba caindo o jogador E troca Um por um Vai chegando aqui E belo spray Aqui do PD Pra fazer a eliminação Vamos ver aqui Sobrando apenas o Chucky Contra o PD Os dois com 100 de HP O Chucky se movimenta Ali pro caminhão Vai aparecer Fica bem lesionado O PD E agora Vamos ver aqui O que leva melhor Vai se movimentando E Bela bola do Chucky Pra vencer o round E empatar o jogo Ou não 3x1 no placar 3x1 estabelecido Ali no placar A equipe da Black Dragons Não entendeu tanto O jogo da CNB Não sei se eles pensavam Que o armamento Estaria um pouco pior Ali no pessoal da CNB Não tava tão mal Assim Engranado assim Mas não tava tão mal É o tal do negócio Se conhecem muito bem E sabem esperar Não se afobam Mesmo tendo perdido o bomb E na hora de fazer o redomínio Vem junto Vem com todos os jogadores Excelente a CNB 3x1 cap E o jogo Vai ser assim Vai ser parelho Como eu disse no começo A Black Dragons Na minha opinião Leva um pouco de vantagem Acredito que eles vençam Mas o jogo é parelhaço Jogaço na tela É Você ainda se arrisca a dizer E agora acaba trocando Aqui o cadelão Traz duas dimensões Busca mais um aqui O Spiderman Leva dois De TecNine Sobrando apenas o Guerrilla O último vivo Ele vem avançando Vai finalizar aqui O cadelão de costas Enquanto aqui Três jogadores sobrando Ainda o Spiderman Acaba caindo Pro Guerrilla O Guerrilla aqui Sendo um guerreiro Né Vê se ele vai conseguir Se ainda Tu-tum-ts E salva Horrível Bom Vamos ver se o Guerrilla Consegue salvar esse ainda Esse round Ele vem avançando aqui Em direção do banheiro Tem um jogador ali Por fora do banheiro É um jogador que porta C4 E vai fazer o plant Já levou dois né O Guerrilla Excelente Tem que tomar muito cuidado Guerrilla aqui agora Vai encontrar ali O jogador plantando Só que do outro lado Crava a mira Vamos ver aqui o PD Deixa uma Molotov Enquanto o outro jogador ali Por parte do banco Vai se esconder nos dois Vai ver como é que se sai O Guerrilla nesse retake Já vai partindo Vai buscando alguém No meio do Smoke Evidente que não sai da posição dos TRs Como a gente vê ali no raio-x Ele vai deixando uma Smoke E vai deixando uma Molotov Em direção Olha a lixeira Já deu toque na C4 É obrigado a aparecer o PD Mas o PD Se vira muito bem Contra o Guerrilla E fecha o round 3x2 E encosta no placar A Black Dragons Empurrando a CNB Para um eco A Black Dragons Abusa muito da liga Mas ela abusa da liga Num estilo muito legal É aquele estilo que você Não exerce um domínio Tão franco por ali E propõe o jogo Só ali Você vai Dá uns tiros Pega umas eliminações E a partir do momento Que você consegue Trocar um pouco na liga Você roda os seus jogadores E faz a entrada Muito bom esse trabalho Da Black Dragons Pela liga Agora eles sabem Que a CNB Não tem muita coisa Para trabalhar Vem seca ali Só tem 250 Na mão do Guerri E do PRD Vai rolando a avança Aqui O cabelão já segura Os ampa Vamos ver aqui o Guerri O Guerri Está no meio Dos jogadores aqui Acabou Eliminado Sobrando apenas o Chuck É Serviço Silvio Santos Só no Rodando E pegando as eliminações Do pessoal da CNB Que não tem muita coisa Para trabalhar É E agora já foi eliminado aqui O PD conseguiu A animação E 3x3 3x3 Coloca o sistema financeiro Porque não perde nenhum jogador 5 AKs funcionando E funciona bem No overpass Por mais que o fundo Caso a CNB marque um pouco Recuado Você vai precisar Do Alper Para poder fazer o avanço Olha como a CNB Está marcando bem avançada Tanto pela liga Quanto às vezes pelo parque Também pelo fundo Está dando certo Esse setup aí Sem a WP Na mão da Black Dragons Novamente um round Onde não tem muito Para trabalhar O financeiro foi abalado Vamos ver aqui Tentando buscar de Eagle Aqui já recebe Duas HEs E acaba ficando Bem lesionado Vamos ver aqui O Spock que desceu Para a parte da ligação Vem fazendo um avanço Para os jogadores Da Black Dragons E ele vai enfrentando O Ramon Só que o Ramon Leva melhor O Guerrinho ainda não Recua do banheiro Mas situação complicada Aqui para a CNB Foi resetado monetariamente Com 1400 iniciais Mesmo aqui Fazeram o primeiro Echo Não deu dinheiro Para se armar E posteriormente Vai ser um Double Echo Já realizado Nesse round Né Aldemone Então Pode falar A CNB faz Uma escolha Até que muito interessante Posicionamento Flame Recuado Posicionamento De pezinho Trás Pode dar resultado Trabalhando com essas Iguas P250 Mas a Black Dragons Já entendeu isso E vem muito forte Mudando os jogadores Para fazer a entrada Para o fundo É isso aí Já vem dois jogadores Avançando fundo Também pelo banheiro Tem o avanço do Cadelão Junto com o Ramon O Ramon é o primeiro Mas aqui o Guerrinho Não consegue conectar os tios E acaba eliminado Três jogadores Que se encontram No Bombo Sete A B Agora vamos Tracionando Para Agora pela ligação E consequentemente Para o Bombo Sete A Vai rolando um plunge Para o banheiro Enquanto o PD Aqui vem recuando Vai pegando Aqui um pixel Para marcar A parte da lixeira A Cadelão vai enfrentando Os jogadores Vai buscando a kill Eu quero a kill Aqui Eu quero a kill Foi com sede É o pote Acabou eliminado Chegando o Chuck Também vai ao chão E o Zampa é o último Difícil aqui A situação do Zampa Senta e chora O Zampa tem uma P250 Um sonho Um sonho De buscar uma arma Mas nem isso Acho que vai dar Ele pode morrer na explosão Acho que ele vai morrer na explosão Muito possivelmente É Não deu Black Dragons Nossa A leitura é muito boa Os jogadores não tem coach Mas mesmo assim Entre eles mesmo Deram muito bem Viram que o posicionamento Da SNB Era só para pegar Aquela cabecinha Oportuna Aparecendo E não deram Não deram chances Para isso Avançaram sempre Em dobras Em duplinhas E conseguiram as eliminações Cacifar um quarto ponto Quatro a três Agora é um round É um round que precisa sair Para a SNB Senão vai complicar demais É Eu não perguntei para você Porque você acha que Esse mapa aqui É mais CT ou TR Cara eu prefiro CT aqui Eu já gosto de jogar de TR Eu acho que é um mapa Neutro Sabe Tipo Se for para alguns dos lados Seria 60-40 Sabe Mas bem assim E assim errado Porque Eu acho que a preferência É Tem gente que gosta de jogar de TR E tem gente que gosta de jogar de CT Eu acho as variações aqui De CT Muito interessantes Eu acho Eu prefiro CT Eu acho o mapa CT Eu acho que é um mapa Que dá muitas possibilidades Para todos Ambos os lados Pesca de Alp Avançado de CT Pesca de Alp Um pouco mais lenta De TR Ou avanço rápido No esgoto É um mapa Que proporciona Umas táticas mirabolantes Que a gente gosta de ver Né Deboni Ah exato E quando rola a trocação Ela rola muito bem Também bem franca Quando rola as explosões É um mapa muito gostoso Olha o espaço Voador O Spaka ali Chegou solando O jogador da Black Dragons Enquanto o PD Entra de volta Vamos ver aí Mas é o super-homem brasileiro Que pulo Que homem Vai aqui Tem um jogador aqui Pelo escuro Exatamente Pelo escuro não Pelo banheiro Que é o PD E aí ele consegue Ele mensal no Spaka Entra de volta Aqui Deixando um 3x3 O PD busca também O PRD Que vinha pelas costas E agora vai ficando Apenas dois jogadores Vai queimando o Zampa E olha o Zampa Aqui vai se aproximando Mas não deu a cara ainda Vai tentar aqui Encontrou o primeiro Leva o Ramon Mas o PLX Consegue fazer o trade E sobrando tudo Nas mãos do Chucky É o jogador Pelo banheiro Ali que é o PLX E o PD Vamos ver aqui O Chucky agora Vai se movimentando Vai perdendo Um precioso tempo Não deu o Kid Fuse Deu o Token C4 O PD aparece E agora complica Mais a vida dele Mas aqui a opção Já parece que é Guardar Coleta uma WP E vai da pista O round Vai pra Black Dragons Fazendo o quinto ponto E distanciando um pouco A CNB novamente Aqui começa a controlar Monetariamente A equipe Da CNB O Deboni Três observações A primeira foi a alteração Tática do jogador Spaka Então nós temos O Spaka puxando a WP Tentando pegar A primeira eliminação E ele consegue Pela parte do esgoto Depois ele se rotaciona Pra cobrir o fundo E também pega Também pega A eliminação por lá Parecendo o Super Homem Voando Mas não foi o suficiente O estilo de jogo Metagame da Black Dragons É impressionante É fortíssimo Esse jogador Costa E o avanço Que eles fazem em dobras Muito parecido Com a Fnatic Ou até com a Navi Quando controla o tempo E dificultou O PD Ele começou o jogo Fantástico E o Spaka já pega um Olha o Spaka Que fez uma ligação Fez um avanço Na ligação Fez uma ligação No avanço É difícil né Tô numa ligação urbana Parei Vamos lá Olha o de valendo Aqui agora Com quatro jogadores Tá cravado Na passagem aqui O Chunk E olha Que bala Pra cima do Spideemon Magoando O jogador Da Black Dragons E agora Com duas belas Plásticas O cara fica magoado Quando recebe Não treinando Nos bordões Aqui também Acho que é só o Otávio Só o Otávio Que tem Não Bom Duas eliminações Muito plásticas Aqui por parte Da CNB Deixando a vantagem Num round Que eles tem Apenas pistolas Né O Demone Gostei bastante Da CNB nesse round Já que nós guardamos A WP na mão do Spaka Os outros jogadores Ficam naquela busca Incessante das cabeças Né E elas surgem Surgiram ali Na mão do Chunk E também o Spaka Buscando uma excelente Eliminação de AWP E agora coloca A Black Dragons No serviço de rodade Vai ter que rodar bastante E ver o número Que vai aparecer na roleta Se for bom Eles garantem o round É isso aí Vai rolando o avanço Agora vai dando a cara Por ali os jogadores Da Black Dragons Vai fazer a passagem Mas sobrou um gap Sobrou um gap E aí Aproveita E agora o PNX vai ao chão Sobraram apenas dois jogadores O plant é garantido O Ramon crava a mira Ali sem saída Mas fica exposto A que o PD acaba aí no chão Aí troca Para o Macaco Mas vai ser pinçado E bela A bala do Chunk Segunda eliminação E o round Vai para a CNB No round desacreditado Apenas pistolas E uma WP Nas mãos do Spaka E consegue Muito bem Reverter Essa desvantagem Né Demone Até agora O melhor jogo de hoje Já são quase Seis horas De transmissão Até o momento É o melhor jogo É o melhor mapa De transmissão Que nós fizemos Até o momento Fantástica Sobrou o PES As alterações táticas Estão fantásticas Agora a WP Normalmente na mão do cadelão A equipe da Black Dragon Pode continuar jogando Do jeito que tá Porque tá bom Só tem que ler Só tem que ler Um pouquinho melhor Agora a CNB As trocas Quando fica em número E qualitário Realmente favorece Os TRs Aparece um canto A mais pra você Olhar Né Demone É exato A produção Já corri 5 horas De transmissão A gente começou As 3 Mas é isso Mas o Cap Você ali Poderia ter entregado O domínio Além de perder A primeira eliminação Ele entregava O domínio Da situação Tudo bem Trocou ali Que os que não é tão Interessante Mas pelo menos Não entregou O domínio Aqui por cima Perde quase Conecto no jogador Que fazia o avanço E agora o Guerri Novamente Pesca o Ramon Nas AWPs Aqui pelo menos O Ramon Não vem levando Muita sorte Não leu Não leu Esse Double Up Da CNB Por mais que tenha Inibido ali A pescada do Spark Eu leu bem Nesse sentido Mas já houve A vingança Como eu disse Importantíssima E depois o trabalho Da AWP Pelo fundo Não leu E olha Que bala Do PD Pra cima do PRD Muito parecido Os nomes Diferença de um R Eles vão tentando Esse round 25 segundos Restantes Tá cravado ali O Guerri O Guerri já pesca O PD E agora vai aparecer O PLX E vai ser eliminado Pelo Guerri Round pra CNB Empatando o jogo 5x5 De Boni Ficou um pouco confuso Porque o início Foi um pouquinho melhor Ali pro pessoal Da Black Dragon Porque trocou as kills Mesmo não tendo pegado O domínio do setor Mas O Double Up Funcionou Por mais que não seja PRD Spaka Foi PRD Guerri E isso funcionou muito bem PRD inibiu A passagem em fundo E o Guerri Depois concluiu As duas eliminações finais Muito bom Esse Double Up Da CNB O Black Dragon Agora vem naquele Setup 5 a casa Talvez aquela passagem Rápido O monstro Dobrando ali Pelo esgoto Muito parecido Do Caponacci É isso aí Isso aí Vai colando avanço Tinha que vai segurando Dois jogadores E acaba caindo em seguida Troca dois por dois Vem chegando pelas costas Do Guerri Enquanto aqui por cima O PRD vai sendo Smokado E acaba perdendo também O jogador que tava no flanco Hein Não funciona pra cima Da Black Dragon Esses costinhas De Boni Agora vai ter duas altas Pra trabalhar esse retake Não vai ser interessante Não vai ser interessante Gastou uma Smokera Em cima da Molotov E o Spaka Vai ter que brilhar Brilha ou Não vai conseguir o round Pediu o pezinho O PRD De cima Que ninguém da cara Inteligentíssimo O tiro Da Black Dragon Agora deu a cara Já vista o jogador Da CNB Parte pra cima Mas aqui a ideia Já é voltar Deu ruim Deu ruim E o round vai pra Black Nossa Black Dragon 6 a 5 É o pessoal da BD Agora jogou muito bem Passagem estourando rápida Tendo um jogador Só pra fazer o esgoto Estourando o Bida O monstro E jogou muito bem A Black Dragon Agora com as 5 a casa O pessoal da CNB Ficou impedido De trabalhar o retake Tendo duas AWPs Fica muito complicado Mas guarda as duas Vai conseguir fazer O mesmo setup Agora pra esse round Talvez não completo Porque o game hit Tava ruimzinho Ali de dinheiro Mas a Black Dragon Deu de volta Ou seja Jogo de xadrez O tabuleiro As peças se movimentam E até o momento Nós temos um overpass Que realmente é brilhante Décimo segundo round Valendo aqui Novamente As duas equipes Conseguem um full armado Coisa que é legal de ver Eu gosto de ver Round equilibrado Pelo menos no armamento O Spideemon Tem um pezinho ali E Pezinho O pezinho Funciona muito bem Obrigado pra CNB Que sai na frente Deboni Primeira eliminação Importantíssima E a CNB consegue Fazer isso bastante Em vários rounds Eles estão pegando A primeira eliminação Alterar a posição Do PRD Do Spaka E tá dando certo Ela troca aqui pelo fundo Spaka vai ao chão E olha o PD Que homem Que O PD Ele tá fora do normal Ele tá Ele tá de outra galáxia Enquanto eu me engasgava Aqui O PD Trouxe de volta Imediatamente O round Limpando o fundo O minuto restante A equipe da Black Dragons Ainda vai investindo Vem caminhando aqui O Cadernão Vem deixando uma smoke Em direção Ao banco Enquanto vai Tentando diminuir As distâncias aqui Também o PD Vem chegando o PRD Ali pelo caminhão Já foi ao chão Belo tiro do Ramon E vamos ver agora Você pode ser plantado O Zama aparece Mas Sem sucesso Vai deixando O seu paint Na Fumaça Vamos ver aqui O Tio aqui vem avançando Deixa aquela manga E cega bastante O jogador Que tá mais próximo Ao meu site Vai ficando de coça Pro Ramon O Ramon consegue a invenção E vai aparecer agora E é eliminado Vem trazendo De volta E agora 2x1 Tem que apertar O Passos Ampa Já crava A mira ali no fundo O Cadernão Vai estrifando muito bem Vai encontrar Encontra E belo tiro Em cima dele Agora sobrana Apenas o PD Que tá aqui Do lado da muretinha Deu toquei na C4 É obrigado Apareceu o jogador E que bola Do PD Pra fechar o round E 7x5 no placar PD Minha vida PD Como que você joga O que ele tá jogando O que ele tá fazendo Dentro da partida Ele tá jogando demais Ele pegou 3 eliminações Nesse round A equipe Vinha sendo prejudicada Porque novamente o Double Op Pezinho pro PRD Pra pescar na B E o Spaka Já pescava Pelo Bombsite A Complicou toda a equipe Da Black Dragons Mas eles não contavam Astúcia Do PD Fantástico Descomunal É Belo trabalho do PD E foram Kills Como o Guizão diz De impacto Você limpar o fundo E depois garantir o clutch MVP com M Maiúsculo Vamos ver aqui A posição do Guerri Um pouco mais avançada Aqui no banheiro Mas você consegue surpreender O Cadê Não vem rumando Ali por fora Porém até agora A Black Dragons Um pouco mais Tímida Nesse round O Guerri Ele tá com um pouco De dor de barriga Ficou bastante tempo No banheiro Agora ele recua Mas a equipe da Black Dragons Colocando Um posicionamento Distanciado E invertendo liga É o que eu chamo De inversão liga Você tem ela acima e baixo E isso funciona muito bem Vamos ver o que vai acontecer Agora Nesse desenrolar Talvez de 40 segundos Aquela proposta Muito natos vintere Vintere Agora o PRD Ganhou a informação Fez o pulinho ali Avistou dois jogadores Na ligação O Cadê Eu já busco O Zampa E olha Vai aqui Se desenhando Uma entrada Não precisa de saber Enquanto tinha que Marotar Nesse pixel aqui Pode diferenciar Mas o Spiderman É cravado Ali Consegue a inversão Belo trabalho Ali Do Spiderman Conseguindo buscar E agora Ficando apenas Com três jogadores O Spiderman Vem novamente Comendo Smoke E belo trabalho Agora o Spaka Ainda consegue Pescar o PD Porém Dois jogadores Ainda para tentar O Rete Que vem chegando Que vem chegando Pela ligação Aqui O Guerri Tem uma smoke A frente Dele Vamos ver Aqui Mas que o Spaka Já guardou E o round Vai para a Black Dragons Fazendo o oitavo ponto E colocando a equipe Da CNB Um possível Eco Olha 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 Segura Dois jogadores E agora Vai ficando Um pouco mais caro O round Porém O round Vai realmente Para a Black Dragons Fazendo o oitavo ponto Oito a cinco Depois É oito a cinco Sobra somente A AWP Na mão do Spaka Mas Black Dragons Quem são vocês Tá de uma junção Fantástica O que a Black Dragons Fez agora Bom Controla a liga acima Beleza Estabelecemos liga acima Faz o banheiro recuar Trabalhando granada Opa Agora vamos trabalhar Nossa entrada Como que vai ser Nossa entrada Primeiro um pezinho Um pezinho navi Depois de fazer Todo o metagame navi Para entrar Para o bomb Com todo o jogador Olhando as posições Óbvias na passagem Do monstro Espetacular Não tenho o que dizer Desse último round Da Black Dragons Quebrando o sistema financeiro Da CNB Deixando apenas A AWP na mão do Spaka Tem que tomar cuidado Porque eles já ganharam Um round assim Agora o PD foi eliminado A tocação é franca Aqui Na ligação Mas acaba dando Muito ruim Para a CNB Olha Eu tenho que te corrigir Uma coisa Demone Ali não é monstro É Bida É Cap É Bida Bida Verdade Verdade Então mudamos o nome Ali chama Bernardo Bida Moura Bernardo Bida Moura Ó Sobrando apenas Dois jogadores Não tem nenhum mapa Que tem uma posição Chamar lindo É a gente muda Para a Demone Não sei Tem uns cones Ali Agora olha o Chuck Chuck é que vai coletar Uma arma Enquanto o Spaka Ainda continua De AWP Está marcando Aqui o bomb Sá a gente já vê E esse round aqui Acaba saindo muito caro Para a equipe da Black Dragons Perdendo dois jogadores Para um avanço De pistolas Enquanto vai dando A cara Que o cadernão Desprevenido Foi pego E o Slon decidir Aqui fazer o avanço Exatamente o PD Que vai puxar fila Junto com Agora vai fazendo A passagem Não conseguiu conectar o tiro E agora tenta O Repick de novo O Spaka Sem conseguir Fazer a eliminação Já vai chegando Aqui também O Chunk Mas acaba eliminado Belo spray Do PLX Buscando as duas Viverações E 9 a 5 No placar É o problema De enfrentar a equipe Da Black Dragons Pelo menos Nesses últimos tempos Até quando ganharam A Liga É que todos os jogadores Clicam muito O jogador ali O Spice Se não me engano Ele errou A HE Jogou ela muito funda Mas depois no recoil Ali no segurar mesmo O controle O PLX levou os dois jogadores Não precisando do parceirinho Realmente Está impressionante A Black Dragons Mesmo começando o round mal Não pegando novamente Os avanços De Spaka E os trios De pistol Olha o Ramon Spaka errou o tiro Então perdeu a sua vida Você na ligação Deu errado Para você ver Que tentava O first kill Enquanto aqui O Guerri No banheiro Tem um avanço Por fora Do jogador Da equipe Da Black Dragons Que já está Lá na frente O PLX Passou E passou E saiu vazado Enquanto Muito perto Aqui O Ramon Que também Não notou A presença Do Guerri Mas vai chegando Mais o jogador Ali Pelo parquinho Enquanto eles vão Já vão andando trabalho O PRD vai se movimentando Vamos ver O que leva melhor O PRD já foi Ao chão Vamos conseguir A eliminação E vamos ver O Guerri E pode surpreender Buscou o primeiro E agora O PLX já sabe Da posição dele Mas foi surpreendido Leva o segundo Mas acaba caindo Para o PD O Chucky vem chegando Pelas costas Também Enquanto aqui O Zampa Também foi eliminado E o Chucky Buscou o cadelão Agora um X1 45 segundos Restante O C4 dropado No meio O Chucky vai rotacionar Para o fundo Novamente a Black Dragons Errou um pouco A leitura E a comunicação O posicionamento Do Guerri Não era para ter Surpreendido o 2 Só uma eliminação Era para ter surgido Dali E mesmo assim Eles continuam bem Mas continuam bem Porque novamente O PD acertou Uma bala Para entrar no bomb Que é pior Do que São Cosme E Damião Como diria Otávio Neto É brincadeira O que esse menino Está fazendo É isso aí Agora Já notou Que não foi plantado Por aqui O Chucky acabou Perdendo divisão O PD O PD agora vai Lá para o Bida Mostrar o porquê Do Bida aqui Um retrato do Bida Enquanto vão Vão para o round Agora Agora o PD Vem rotacionando Aqui para a ligação O Chucky vai procurando Ele incessantemente Agora já encontrou Não está plantado E que bola Do PD Para fechar O Ralf 10 a 5 Demone É o causador Do caos Ele está malandramente Na partida O PD Que absurdo De jogador Se ganhar o round Pisto Encaminha praticamente A partida Virou muito bem Muito forte Se eles já mostraram Essa coesão Jogando de terrorista Que dirá de CT Complicou para a CNB Agora Vai ter que mostrar Muito trabalho Em conjunto Muito dupla Muita mira Para conseguir trazer Essa partida É E vai rolando Um avanço aqui O cadelão Vem partindo Para a ligação Pode encontrar Os jogadores Vem fazendo o avanço Agora recebe Aqui Uma decoy E recebe A avalia Do zampa Sai na frente Aqui para a CNB Que avançou muito Hard para a ligação Agora vai também Se espalhando Para o fundo E também pelo banheiro Olha o Spideemon Tenta aqui Dar o combate Mas aqui já Percebe E vai recuando Vai tentando jogar Um pouco mais sempre Enquanto vai aparecer Aqui pelo fundo Dá uma bela bala Aqui no chunk Cai também o guerril E agora vai ficando E agora vai ficando Um 3x4 O zampa aparece Vai ao chão Enquanto o Spideemon Busca a cabeça Aqui E o Ramon Finaliza O Spaga Sobrando apenas O PRD Vai dando tudo errado Vai ser finalizado Já foi surpreendido Pelas costas O PRD É o último jogador Contra 3 Vamos ver O que leva melhor Aqui um minuto Faltando Você com a dropada Lá pelo fundo Ele vai abrindo Vai encontrando o PD Mas não consegue conectar o tiro Ele vai estreifando Ainda tentando se movimentar O PRD Mas situação complicada Com 30 de HP Vai ter que fazer milagre A última vez que eu falei isso O FNX fez uma jogada aqui Que foi pelo amor de Deus Vai ter que fazer milagre Vai ter que fazer milagre O Ramon cravado ali no pixel Vai aparecer agora E não vence a trogação O round pistol vai Para Black Dragons E fazer o décimo primeiro ponto Ganhando a vantagem Agora pode abrir Uma larga vantagem Agora em The Bunny Primeira vez Que eu vejo a CNB Hoje né Perder o pistol O pistolete foi para Black Dragons Tinha falado Salientaram que seria importantíssimo As balas entraram De primeira Na cabeça dos jogadores da CNB Não deu nem chance Realmente a trocação Foi muito franca Eles não rodaram muito não Só uma vez Depois se juntaram E o posicionamento Da A tá forte Já mostrou no pistol Que tá forte Vamos ver aqui O Ramon Ramon avançando Dá uma bela Bang agora Recebe também Uma HE Vamos ver o Guerriger Vai abrindo Enquanto já cai ali O Chunk E o Ramon foi derrubado Mas tem mais jogador Aqui pelo banheiro Exatamente o Cadelon Recebe Balitas Do Zampa E vai distribuindo Aqui Coletando armas Também Ficando a vantagem Numérica A equipe da CNB Mas agora Cal é voltar realmente E tentar alguma coisa Mais trabalhada lá Pela Deixaram o posicionamento Mais afastado Pra esperar realmente O pessoal da Black Dragons Dar a cara Eles deram Mostraram E assim Eles coletaram Algumas armas Como você gosta de falar E conseguem trabalhar Um round Numa vantagem Agora no número De jogadores Mas ainda Tá um round Mais pra Black Dragons Porque tem Flash pra trabalhar Tem HE Tem um armamento legal Em questão de utilitários Pra ter uma Smoke E uma HE No Zampa Vai trocando Aqui o Guerriger Aparece O PSX Vai tendo muito Trabalho Não vai conseguir segurar E essa HE Acaba indo em vão Ali pro Tóxico Enquanto aqui Vai deixando Aqui o Spray Mas acaba eliminado Cai também O PD Deixando somente O Spideemon O Spideemon É o último vivo Buscou ainda O Guerriger Agora situação 2x1 Vem aqui Que leva melhor O RDA Ainda de P250 Agora vai deixando Uma Bang Vai tentando partir Pra cima O Spaka Tá dentro Vai aparecer E o Spaka Garante Um round Pra CNB Faz o sexto ponto Reverte a vantagem E agora Quem vai estar Na vantagem No armamento É a CNB É padrão Cenário BR Padrão cenário BR Ganha o pistol E depois perde o segundo Realmente complicou Um pouquinho Pra Black Draft Mas ainda tá numa vantagem Boa Dá pra trabalhar Numa distância Mais encurtada Agora Tentar fazer alguns avanços Pra deixar a distância Um pouco mais curta E trabalhar com a CZ Vamos ver o que vai acontecer A arma que leva O seminome Do comentarista brasileiro BCZ Vamos ver o que as CZs vão fazer O Cap morreu O Cap morreu Principalmente a CZ Que é muito letal De perto Né Demony Exato Enquanto já caiu Aqui também Aqui belo Tiro do Ramon Vai tentando buscar A pedrada Mas não consegue Sem sucesso Agora vai recuando Enquanto o Zampa Vai tentando Fazer o avanço No bomb site Acaba recebendo O tiro do Ramon E agora o Ramon Vai pro saco 4x3 Vantagem Enquanto vem Aqui o Cadelão Não entendi O Cadelão O Cadelão Tá marotando ali Agora acaba caindo O PD também Sobrando apenas O PLX O PLX agora vai Tem uma CZ em mãos E o que Demony? E um sonho Um sonho Com o BCZ em mãos Mas vai ser difícil BCZ na mão Não é nada legal É CNB acaba trazendo Um round Muito no sentido De oposto A Black Dragons Tentou realmente Avançar um pouco Pra tentar encurtar Essas distâncias Com as CZs Mas a CNB Tava no lado oposto Depois quando a troca Ficou mais junta Mais unida Sempre tinha um jogador Bem armado da CNB Pra trazer a vantagem Sétimo round A equipe da Black Dragons Vai ter que fazer um round Agora mais segurado Na questão de compras Pra depois sim Trazer a WP E poder jogar mais confiante É E eu noto que Todo round A equipe da Black Dragons Tenta aí Realmente diminuir As distâncias Quando tá no round De pistolas Vamos ver aqui O Ramon Já foi Ao chão Tem um avanço Pelo fundo Também no PLX Vai buscando O Chunk Consegue A eliminação O Chunk Tenta trazer Mas chega aqui O coelho não conseguir Na eliminação O Spaka Troca imediatamente E agora vai ficando E agora vai ficando Apenas dois jogadores De pé Ainda Da Black Dragons Vamos ver aqui O PD Vai ficando sem balas Aqui o Guerreiro Também Vai partindo Pra Groll Aqui o Guerreiro Já Mexeu com o Ego Mas vai escapando O jogador Vem aqui Ainda pro confronto Valente PD Hein O Demone É mas agora complicou Black Dragons O posicionamento Foi um pouquinho atrasado Ali que eles fizeram Morreu O posicionamento Foi um pouco avançado Que eles fizeram Mas estava meio Desconecto Os jogadores Uns passados Do outro E assim a CNB Só vai rodando Pelo mapa Buscando as eliminações O Spaka Agora acaba fazendo A eliminação do Spy Ficou muito separado Os jogadores da Black Dragons É o que eu falava De fazer avanço Isso também se torna Um pouco previsível Entre aspas A CNB Com essa mentalidade De tentar Fazer um hold Uma marcação Esperando a Black Dragons Errar Não que o avanço Seja um erro Mas Espera Sempre pra punir Esse avanço Exato Agora sim Tem a drag Na mão do cadelão E a partir dali Talvez tentar trazer Alguma coisa Olha o pezinho Pro PD Já fica marotadinho O BR ali Tentando buscar um avanço E é exatamente Pra cá Que o Tchack Vai sair no memo E vai ser finalizado Agora Acaba caindo Perdendo a sua vida Um jogador Da CNB Que lurqueava Ali pelo esgoto Esse avanço Aí Quando tem esse pezinho Tem que ser conjunto Exatamente com a posição Do PRD Com a porta Sem o avanço Conjunto Pra você fazer A marcação Ali na madeira Fica complicado Sim O avanço Pra dominar Aquela posição Quando você percebe Que eles estão recuados Os CTs estão recuados Por ali Pode ter certeza Que tem algum pezinho Alguma coisa nesse sentido Eles não vão entregar Aquela posição Sem ter alguém Cravado Num pé Ou por ali Já avançado E foi isso Que acabou acontecendo Sair da smoke Do jeito que ele saiu Não é a melhor opção Principalmente sozinho Agora eles vão ter que Rodar pelo fundo Tentar buscar uma eliminação De alpe E o Spaka Erra o primeiro tiro E entrega o seu posicionamento É Tava pelo fundo Ali Não conseguindo A eliminação Agora vai voltando Em número de players Favorável Aqui pra CNB Não mais Acabei de falar Que os caras Vai e me mata um Enquanto aqui Eles conseguem O domínio Do esgoto E agora vai preparar Aquela chuva De smokes Lá pra dentro Do bomb site Tá rolando aqui Os utilitários Por parte da CNB Enquanto aqui O PD fica bem cego E vai aqui Tentando deixar Alguns tiros Na smoke Mas sem conseguir Enquanto aqui O PLX foi atropelado Chega aqui O PD Pra trazer de volta E vamos ver Como é que se sai Aqui 103x3 O PD já buscou A dimensão Em cima do PD O cadelão A penúltima Em cima do PRD Complicado trabalhar Esse retake Com a WP Os jogadores Acabam caindo do bomb Olha o Spaka O Spaka se movimenta Buscou a dimensão Em cima do Ramon E vamos ver aqui O Spaka se movimenta E que bala Do Spaka Pra fechar o round E 11x9 Vai aqui Diminuindo as distâncias Nos rounds Aqui Errou um pouco Ali o PLX Eu ia até comentar No meio do round Mas já estava Ocorrendo a entrada Ele ficou numa posição Que não é nem flame Nem bomb É uma posição Que quando os jogadores Fazem a entrada Você acaba caindo Um pouco pra baixo Do bomb E depois fica difícil Acertar o tiro dali A entrada foi muito Conexa do pessoal Da CNB E também teve essa errada Ali na minha opinião No PLX O que propiciou É o plant E o PD também Foi rapidamente eliminado Depois No after bem agressivo Da CNB Excelente Nono ponto 11x9 Não tem muito Com o que trabalhar Vem novamente Com aquele setup De BCZ E vamos ver Agora a gente vai vendo Aqui o avanço Em massa Da CNB Pelo fundo O cadernão vai ser eliminado Já acaba perdendo O jogador Que está avançado Pelo banheiro Muito inteligente Aqui a postura Da CNB Que vem aqui Sem dar chance Pro azar Os jogadores bem compactos Enquanto aqui É o Tentava o flanco PLX E agora vai sobrar Apenas dois Pra tentar garantir Esse round Que se encaminha Muito bem E olha Que bala Pra cima Do guerril O PD Aqui está fazendo Miséria Realmente Nesse mapa Cai também O Spaka Vai ficando Um round Mais caro Quase Leva o zampa Também Mas O décimo ponto Surge da CNB E 11x10 Encosta definitivamente Na Black Dragons A CNB E Tebore Esse round Mais importante Da partida Na minha opinião Ele define Muita coisa Por mais que o banco Da CNB Esteja bem consolidado E eles possam Até fazer um armado Depois É muito importante Pra Black Dragons Se eles perderem Agora fica complicado Porque Tira o empate Depois vem com Um setup complicado Porque apostaram Muito agora Trazendo duas WPs Inclusive colocando PD Pra jogar com ela Não sei Preferia só Uma WP E o PD De strikeando Vamos ver O que vai acontecer Olha aqui O PD Já fazendo E olha Cala a boca Demone Calado Rapaz Ao vivo Acontecer ao vivo Receba Receba Essa voadora De dois pés É por isso que eu comento E ele faz 28 barra 12 Monstrinho É Nada fácil A fase do demone Que vem Ao vivo E a cores Aí pra você Nossa Essa foi a maior Ao vivo Do ano É Realmente Olha o erro Aí do PD E bum bum Calma Bum bum Te acabou Fantástico Lançou Bom Agora Depois disso A CNB Agora perdeu O rumo Do round Realmente Né Eles foram Surpreendidos Assim como Comentarista Não esperavam Esse setup De Double Ops Principalmente Na mão do PD Que vinha jogando Muito bem Com o M4 Com o AK É Não esperavam E foram surpreendidos Tentaram uma passagem Estranha Monstro E não esperavam Aquela WP Posicionar Daquele jeito É E agora Aqui numa posição Maroto O Ramon Vai fazer Uma passagem Aqui O PRD Pode ser Uma posição Que pode Surpreender Enquanto Cadelão Lá No caminhão Ele vai Esperando A passagem Mas já foi Eliminado Agora Aparece O Ramon Mas consegue Apenas Uma eliminação Traz de volta Imediatamente Enquanto o Guerri Vai tentar Malotar Aqui por baixo Agora ele Tinha que trocar Por uma M4 Alguma coisa Nesse sentido O PD É E o PD Tá cravado Aqui no Guerri O PD Tá cravado Vem Marcando A passagem Do jogador E agora Na hora Que tira A mira Aparece Muito bem E consegue A eliminação Agora Sobrando Apenas Dois Jogadores Por pai Da Black Dragons Um Vai chegando Aqui pelo grafite Vai subindo E o Guerri Tá de costas Pra ele E vai ser encontrado Foi eliminado Sobrando Tudo nas mãos Agora do Zampa O Zampa Aqui já avisa O PD Consegue a eliminação E agora Apenas o Spidemon O Spidemon Vem caçar O jogador No fundo Agora vai Dar o Toque No C4 Mas esse round Já foi Pra CB Partida Empatada 11 a 11 Que jogo Debole É por mais que o PD Tenha feito um Semi calabouca Não foi um calabouca total Porque a WP Depois da hora que sobrou Pro retake Não funcionou Por isso Se eu salientei Se ele estivesse Trabalhando com o M4 Ele teria ajudado mais Nesse retake Poderia até ter buscado Aquelas duas eliminações iniciais E ainda assim Ter ajudado ainda No retake A equipe dele Ficou complicado Pra ele fazer o retake De a WP Nitidamente Ficou difícil E assim A CNB o eliminou E a partir dali Trouxe o empate Pra dentro da partida Agora um setup Sem a WP Que investiram muito Forçadinho Forçadinho Vamos ver o que acontece É, já foi Aí o primeiro O PLX acabou Perdendo a sua vida No avanço Pela ligação Coisa que Não tem dado certo Exceto Quando é de AWP Exato Você fica um pouco Mais no recuo Deixou o pixel cravado Avançar Assim é meio estranho Aí o PRD puniu Muito bem Esse avanço Agora na vantagem Numérica A equipe da CNB Tem a oportunidade De passar novamente A frente No placar Se der A lógica Pelo menos Nos números De jogadores Restantes Vamos ver se vai fazer Valer Na primeira eliminação O quanto caro Vai custar Essa avançada Do PLX Na minha opinião Custa muito Custa muito Não precisava ter avançado Eu prefiro A postagem um pouco Mais safe Da Black Já que surgiu Empate E eles não tem Muito pra trabalhar É que não sei essa Quando o pessoal Fala que você está Na desvantagem Você tem que Fazer algo diferente Para tentar Tirar a vantagem Do adversário Enquanto aqui Vai rolando O avanço O cadelão Ficou exposto demais Aparece aqui O Ramon Conseguindo uma eliminação Mas aqui Fez a troca Corretamente A equipe da CNB Deixando Apenas dois jogadores Viz O PD Junto com o Spiderman Que vem Chegar pelas costas Vamos ver se o Spiderman Vai conseguir surpreender Ele vem caminhando Aqui em direção Já Ao banheiro A porta do banheiro Enquanto o PD Agora vai dar uma bang Conseguiu encontrar O jogador ali Mas não Deu uma pinada Ali o Spiderman E esse round Já foi Para a CNB E 12 a 11 Só terminando o raciocínio Quando você está Na desvantagem Numérica Ou na desvantagem De armamento Você tem que surpreender Foi isso que o PLX Deve ter tentado Apenas uma fama E uma bang Ele tentou tirar Essa vantagem Mas Eu sou Se eu sou o coach dele Eu não concordo Com esse avanço A não ser que ele tivesse feito Em dupla Ou em trio Dá uma vantagem Uma desvantagem De armamento Perdeu o primeiro jogador Num avanço solo Depois fica complicadíssimo Porque não tem granadas Para segurar o avanço Para dentro do bombe Dos jogadores terroristas E foi o que aconteceu Perdeu o primeiro jogador Fazendo um avanço Que na minha opinião Não é muito correto E depois E depois tomaram Vai precisar comprar o colete E dá para fazer Aquele forçado Quando você fala De monique Você é mão de vaca Prefere segurar um round Nessa situação Com a série B Já desgarrando Ali Da Black Dragons A decisão É muito difícil Eu agora Nesse caso Tenho uma AK Eu passava essa AK Para o PD Colocava Dobras Nas laterais Fazia um avanço Com o PD Novamente Pelo monstro Ele com AK E o resto Ficava seco Para o próximo round Eu faria Esse estilo Eu sei que o sistema financeiro Da CNB Já está consolidado Então retirar armas Matar um ou dois Não vai ser tão importante A curto prazo Mas eu preferiria Fazer isso Do que Apostar agora Numa compra E depois ter que fazer Talvez até uns dois Ecos Dependendo a compra Como surge Os jogadores zerem E tem que fazer Depois uns dois Ecos É Porque perderam esse round Aqui a Black Dragons Vai para 13 E no próximo round Eles vão ficar ali Na parte da meia compra Com pistolinhas e coletes E tentar a sorte Vamos ver como vai ficar O shift de defesa Por parte da Black Dragons A partida vai ser Despausada em instantes E é um round chave Também Só faltou passar A AK para o PD Mas é meio humilhante Então AK você está matando mais Mas vamos ver O que o Spy Vai conseguir arrumar com ele Ele precisa Pelo menos uma ou duas Eliminações Na conta dele Com essa AK É O Spy Demon Que guardou A AK 47 No outro round Que coisa que vai Foi muito bem vinda É não forçado E eles vão fazer Talvez aquele monstro Só que ao invés De fazer com o PD Faça com o Spy É exatamente o que eu falei Só que só muda o nome Do jogador É vamos ver aqui Pegando o shift De defesa Mais avançado A equipe Da Black Dragons Vamos ver O que leva melhor Aqui A equipe da CNB Bem precavida Em questão a isso Você vê Os jogadores Bem recuados Só marcando Tem dois pelo fundo Dois pelo banheiro E tentando aí Tirar a vantagem No armamento Da CNB CNB leu né Se eu conseguir ler Aqui que tirar eles Como eu disse No outro jogo Eles leram Que a Black Dragons Pode estar Em dobras Em laterais Ou até no fundo Então o Spaka Está bem cuidadoso Com isso Talvez não dê muito certo Isso não Aí vai rolando Avanço O Spaka Agora fica exposto E que bala Do Spaka Para cima do Ramon E leva de volta O PD aqui Trai de volta Vai coletar uma WP Enquanto vai chegando Aqui pela ligação Usamos para tentar Trazer de volta Mas tem a cobertura Da pedra Agora o PD abriu Não conseguiu a eliminação Vamos ver aqui o PD Eles vão tentar Tirar essa arma Toda do custo Aqui Já foi eliminada Era uma arma Muito importante Ali né Essencial para ganhar Um round É E vamos ver aqui Deixando bem lesionado O Chucky O Cadelão Vem avançando Tentando buscar a kill Mas rola que Esse Molotov Não saiu Como um ensaiado Os jogadores Vem rotacionando Vão virar Para o bombsite Da B Encontra Ali o Guerrinha Ainda passando Enquanto Aqui tem o Spadell Que tem a K47 Vamos ver Já vai buscar o primeiro Na passagem Conseguiu a eliminação Vai se aliando E ele vai aqui Conseguindo Travar o time Mas o PRD Já vira E dá uma Bela bala E garante O round Com 3 segundos Voltando Demone Tinha que ter tirado a cara Errou 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 demais Agora o Spy A tática foi parecida Com o que eu tinha cantado Antes do Depois No meio do pause Então você faz as dobras Nas laterais Até tinha a dobra No fundo E isso conseguiu retirar Uma Alp E o Spy Só que ficou fazendo A passagem monstro Mas não surtiu Tanto efeito Porque ele Deu a cara No momento que não precisava Levou dois jogadores De forma espetacular E depois Se faltando pouco tempo Tinha que ter ficado mais safe Mas agora A equipe da Black Dragons Traz a WP na mão No cadelão Tem um setup interessante Para trabalhar Com as M4s E tá bem Tá bem E dá para trabalhar muito bem Precisa ganhar esse round Senão vai ficar difícil É 13 a 11 no placar Definitivamente É uma partida Muito disputada Tinha falado aí De melhor partida Que a gente fez Até agora Tem dúvida Melhor partida Assim a gente viu Várias boas partidas Mas Definitivamente É a partida Mais pegada Do dia Pelo menos Que a gente fez Em jogadas Quando eu gosto De falar em melhor partida Não é só Também tá em pegada Mas é Muito importante Mas a diferença Particular dos jogadores Qualidade individual Dos jogadores O PD jogando demais O Spaka E o Zampa Dando Então a qualidade De lances Plásticos Tá muito bom Tá legal de ver Até que a gente Nem sente o cansaço Aqui Já tá de Várias horas Sentado na cadeira Mentira Eu não sinto Eu sou que nem Um Buzz Lightyear É o infinito e além Eu já tô aqui No 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 bico do corvo Como dizem aí No bico do Japão Tá complicado Bom 30 segundos restantes Agora a CNB tem Muito pouco tempo Pra trabalhar E vamos ver Pra que lado Que eles vão Mas a C4 ainda Tá bem recuada Eles vão partir aqui O Bikeri Vem como decoy Vai encontrando ali O Ramon De lado Mas não conseguiu a eliminação Agora sim Bikeri conseguiu a eliminação Enquanto os jogadores Esperam E vão conseguindo Entrar no Bomb Sede da B Totalmente livre Usa pra busca a eliminação Busca também o PD E vai ficar exposto O cadelão Mas consegue a eliminação Quando ele vem chegando Aqui o PRD Pela ligação Pode surpreender Apenas dois jogadores Vivos por parte Da Black Dragons Acho que é interessante Aí depois Pro demônio analisar Vamos ver Se eles vão tentar Parece que a missão Já é guardar E o round Vai pra CNB Que Olha Precisa ter peito Pra tentar fazer Um fake Decoy De dois jogadores Do Bomb Sede da A Sozinhos E tentar fazer a passagem Pra B Com apenas 20 segundos Faltando Bom Você coloca Dois jogadores Que são muito bons Na mira Pra fazer essa tática Ser bem efetuado No caso O Zampa e o Guerri Então o que você faz Opa Cadelão ainda pega Uma eliminação no final Ali E já tem informação No parquinho Mas não dá tempo Você coloca dois jogadores Que são excelentes Pra fazer a entrada Faz o que? Um 3-2 com um double entry Em um dos bombs Então você faz O Guerri E o Zampa No caso No bombsite A Fazendo um double entry Causando barulho Por ali Enquanto faz Os 3 jogadores Com o suporte De um dos 3 No bombsite Inverso Acabou dando Muito certo Colocou C4 no chão Vira um fakezão Não originário Mas um fakezão De 3-2 Funcionou muito bem É E vamos ver Como é que se sai Agora a equipe da CNB A equipe da Black Dragons Consegue se armar Novamente Porém Aqui uma famas No PD Também utilitários Escassos Enquanto aqui Vai ter o avanço Do PRD O Cadê Não está avançado Aqui na ligação De AWP Olha Aqui uma posição Bem arriscada Enquanto os jogadores Da CNB Se aglomeram Ali por bombsite Da B Uma HE Muito boa Aqui nos pés Do PRD Agora ficando Bem lesionado Vamos ver Como é que vai Rolar essa entrada Da CNB Se eles vão Realmente tentar Entrar Agora vai Deixando os utilitários Vai rolando a entrada Enquanto aqui A gente vai ver O PD Acaba caindo E vamos ver O PLX O PLX Bem cego Agora vai recuando Enquanto cai Também o PRD E apenas Três jogadores Por parte da CNB Também O Spocka Vai ao chão Agora E agora O Chunk Consegue plantar bomba Mas fica preso Dentro do bombsite Foi ao chão E tudo Nas mãos Que errei E ele Também Não resiste E a Black Dragons Faz um retake Perfeito Pra vencer o round E fazer o décimo segundo Ponto de bone Tá saindo fogo Na minha cabeça Porque tá um jogo Muito estratégico Agora novamente A CNB Faz uma estratégia Muito boa Bom A gente enganou A outra equipe Quando a gente colocou O 3-2 estabelecido Fazendo tipo de um fake O que a gente vai fazer agora A gente vai ir todo mundo junto Eles vão achar Que nós estamos divididos Invertendo o bomba novamente Mas não A gente tá junto O problema foi O Spy O Spy pulando Num pézinho Num semi-pézinho Ele conseguiu pegar as informações De que os jogadores Estavam mais unidos Pelo esgoto E já rotacionou E o cabelão Puxando a mira Que jogo O PRD já elimina o cabelão É E novamente aqui Deu ruim E olha o PD Trazendo de volta Ali no esgoto Vai ficar bem lesionado Aqui o jogador Era Black Dragons Agora num 4x4 Porém O PD É um semi-morto Deboine É Eu não acabei de analisar O round passado Tanto foi a variação Então o que o Cadelão Também fez no round passado E agora ele fez novamente Ele busca a primeira liga Depois cobre o bombsite A Tendo a informação De um dos jogadores Que tá por lá Muito bem colocado Também no round passado Nesse agora A CNB já entendeu E eliminou Tá numa igualdade Tem uma vantagem de HP Porque o PD Tá praticamente morto Mas as rotações táticas As leituras As leituras táticas E o jogo de xadrez Tá muito interessante No overpass Controlando agora o jogo A CNB Mudando um pouquinho O seu metagaming E deixando a Black Dragons Na esperança Na esperança De que eles entrem Aonde o PD Não está É E o PD Aqui Vai ter que Rebolar Agora vai rolando A execução Por parte Da CNB Vão fazendo avanço Enquanto o PD Aqui vai se escondendo Na rampinha Agora vai rolando Uma montável Em direção E ele vai encontrando Aqui quase conseguindo A eliminar Em cima do PRD Vamos ver Aqui o PLX Agora rola Uma bug Muito boa A bug Vai perdendo A visão O PRD Vai dando combate Mas bem Inacionado O PRD Vai chegando Todo mundo Também Por parte Da Black Dragons Foi derrubado O PLX E agora foi De uma vez Só A CNB Garante O 15º ponto E tem 3 match points A frente De Boni A CNB dando um show Mostrando que a alteração Do Horvath Ali no Zampa Não abalou Tanto A comunicação E a tática Que eles já tem Há muito tempo Que hit Aqui PRD Muito bom Bom demais É sempre um after agressivo É sempre uma entrada Em conjunto É sempre o recuo Da Alpia aparecendo Quando eu falo Recuo da Alpia É que ela fica pra trás Esperando os strikers E só pegando as puxadas Realmente deram um nó Terrorista Em cima da Black Dragons Leram totalmente É isso aí Vamos ver aqui Normalmente o Spy Agora tenta Que a pescada Na ligação Mas aí a posição Nesse pixel Do PRD É muito forte Ele já puniu Inúmeras vezes Os jogadores da Black Dragons E realmente Essa parte da ligação Tá difícil de dominar Por parte Aqui da equipe Da Black Dragons Mesmo o PD Matando 31 Bonequinhos ali Não tá ajudando O Spaka Cresceu demais O Zampa Jogando muito Todos os jogadores Jogando demais É muito forte Fortíssimo O jogo da CNB Até o momento E a torcida Vai à loucura Chamando o PD De Nico É o Nico Mata 40 E perde o jogo É complicado A situação Daquele rapaz O Caderno Tá marcando Aqui a passagem Do esgoto Ele vai ouvindo Aqui E ele pode Aqui Se ele abrir o pixel Ele poderia pegar o PRD O PRD Olha só Que time Aqui Não conseguiu Ele menção A tática navi Barulhinho nenhum Entrada outro Fazendo um 3-2 Para o mesmo bomb Fantástico É isso aí Enquanto o Ramon Já avisa o jogador Pelo fundo E agora vai pegando Aqui Tentando diminuir As distâncias Quem tá de CZ Enquanto ele vai Rolando o avanço Por parte da CNB Vai partir pra cima Vai encontrando O Cadernão Leva dois No tiro Que balado Canelão Nossa Ele fez eu chorar agora E eu vou falar O porquê depois O louco Bicho Corre E o round Foi pra Black Dragons Pode falar Mas eu vou falar Bem baixinho Não vou nem gritar Porque não me traz Boas lembranças Isso me lembra Fnatic Versus Luminosity Gaming Final Final do campeonato Catovice E Foi mais ou menos assim Só que é o inverso Foi o terrorista Olof Vindo pelo banheiro Matando dois Numa espetada Pra dentro do bomb Fantástico Realmente O que jogou o Cadernão Na conta dele Porque a CNB Fez uma jogada Muito boa Fez gastar na B Rodou pra fazer Entrada pela A Mas não O Cadernão Estava por lá E mostrou Que ele é realmente Um dog É isso aí Bateu o pinguelo Na mesa E falou Aqui não né Queridinha Bom Vamos lá Isso aí Rodada 29 Ou 29 10ª nona ronda Como dizem lá Em Portugal Já falei Catovice É Catovice 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 É uma moda Brasileirada De falar Catovice Mas está errado É Catovice Catovice Enquanto não vai acontecendo Nada aqui Os jogadores da CNB Também Não vão fazendo Aquele avanço Com aquela vontade De quem vai Faminto Para um Para um pote De comida Como Estão só rodando No caso No caso Dos gordinhos Seria Para um pote De Nutella O meu É bir É fibra Tá bom Fibra Falou aí Maromba De Bonilha Que fase Aguardando Aqui 30 segundos Restantes Essa CNB Ainda não deu a cara No mapa Vem avançando Aqui O PD Tá pegando Ali do toco Você pode surpreender Agora vai Deixando uma Bang Vai cegando Aqui Mas o Zapa Surpreende Ele consegue A entrada E leva 2 Agora sim Que Eu já cheguei O Cadelão Trazendo de volta E agora vai Tentando ainda O Spock Se movimenta E os jogadores Agora O Cadelão Vem pra cima Busca a eliminação E mais O Spock Atrás de volta Vamos ver O Ramon Junto ainda Do PLX São os dois Únicos restantes O Ramon Aqui De Cezé O PLX Busca a eliminação Cai também Agora o Spock E o X1 E aparece E que bala Do Ramon Pra conseguir Vencer o round 15x14 De Boni Que homem Ramonzinho De Deus Jogou demais Agora nesse último round Também A CNB jogando certinho Não tem nada O que dizer Mas novamente Vai pro dog Ali do jogador Cadelão Ele faz uma eliminação De Alpi Ah eu tô de Alpi É ruim pra fazer Redomínio Não tem problema Eu vou avançar Na smoke E vou matar Mesmo assim Ele foi o que ele fez Deixou os jogadores Em vantagem E depois no final O Ramon Trouxe O 14º ponto O problema é que a CNB Continua trazendo O setup muito bom 4 a casa E a WP Agora temos a WP Na mão do Ramon E do Cadelão Duas Alpers Agora na Black Dragons Vamos ver o que eles vão arrumar E a CNB com essa tática De 30 segundos 20 segundos Tá ficando complicado Porque o Cadelão Tá cobrindo os dois bombes Tá fazendo o papel De Coringa muito bom É a gente sempre fala Você não pode ter um Um prolongamento Muito na trocação Na hora de entrar no bombe É Tem que ser direto Ele até entrou muito bem Com o Zampa Porque o Zampa Porque o Zampa foi mirado Direto no flame Busca a eliminação Do flame Ainda busca o do bombe Jogou demais O Zampa fazendo o papel De entry ali Muito bem estabelecido Mas o detalhe Como eu disse Foi o Cadelão avançando Não deixando estabelecer o plant E atrapalhando o total E depois ainda veio o Ramon No final Realmente a Black Dragons Mostra um jogo muito forte E a CNB não fica atrás E overpass E overpass Que partida maravilhosa Agora vai rolando É Vai rolando a execução Por parte da CNB Agora eles vão partir Com 15 segundos apenas Pra tentar Aqui vai dando combate O PLT consegue a eliminação O PLT tenta trazer de volta Foi eliminado também E agora Tudo nas mãos do Zampa Que tá plantando o C4 E vai ao chão A CNB Não consegue garantir No tempo regulamentar E 15x15 Vamos para o Overtime Demone É, agora a CNB rompou Colá Ficou meio atrasada Essa entrada Porque tava com o HT deficitado Tava com o jogador a menos Não olhou uma posição óbita Do PLX E ele fez Que nem aquela antiga música Sai da frente Que eu tô passando Passou a vassoura Limpou tudo E o PD não ficou pra trás Mesmo batendo 32 Não perdeu a partida Temos um overtime E a Black Dragons Ainda tem a chance De garantir o mapa Mas tá um jogão Não dá pra dizer Quem vai ganhar Não dá Realmente é só apostas Apostei na Black Dragons Mostraram um CT Um pouco pior ali Do que foi o terrorista Mas mesmo assim Conseguem levar o jogo Provertime É pelo andar da carro A gente já tinha apostado As jujubas aí Na CNB Coisa que Depois a Black Dragons Conseguiu reverter Mais na bacia das almas Né Odebony Ah foi no finalzinho Foi no finalzinho né Foi naquela Fagulha Que eles conseguiram trazer O overtime E esse overtime Promete Promete ser um jogão também E continuamos Numa saga PD e Spaka O Spaka Fazendo um recrudeal Que é descomunal E o PD Caiu na mira dele Ele cacifa Nico Brasileiro Nico BR Nico BR PD aí Fazendo o nome né Bom Esperando aqui Os dois times Dar Pronto O Ready Como é conhecido Pra Iniciar aqui O overtime Eu vou explicar Novamente aqui O pessoal que acompanha Com menos frequência Né Os jogos competitivos São seis rounds Continua ao lado Que tava jogando Até agora Ou seja A CNB vai continuar De TR Quem fizer quatro pontinhos Leva a vaga Se caso ficar Dezoito a dezoito Teremos o segundo overtime E aí Em consequência Até Endless Né Odebony Exatamente Mas eu Acredito que Um OT Já defina Acho que as equipes Vão tentar coisas diferentes E entrar Se funcionar Beleza Se não funcionar Vão perder E não acredito Que não tenha Segundo OT Não Eu acho que a Black Dragons Vai querer agressivar Um pouco mais Estão muito safe Estão jogando muito recuado Sabem que a CNB Também tá rodando bastante Mas talvez agressivar Um pouco mais Fazer umas dobrinhas Aí seja Seja interessante Gordinho gosta De dobrinha Tanto gosta Que tem uma dobrinha Assim Entre Exato Na região abdominal Ó Partiu aqui round Tem aqui um setup De três jogadores Pra fazer a marcação Do bomb site da B A equipe da Black Dragons O PRD vai deixando Uns varadinhos ali Já fere um pouco O Spy Demon Enquanto aqui O Cadelão Vem aqui Tentando buscar a pesca E foi surpreendido Pelo Chucky Sai aqui na frente A equipe da CNB Buscando E eliminando A WP Da equipe da Black Dragons Que vinha fazendo Um belo trabalho O PRD aqui Pelo redondo Leva o primeiro Mas acaba caindo Faz a troca Enquanto a gente vai vendo Aqui o Spy Demon Que ainda não Deu a cara Vamos ver o Spy Demon Tem um jogador plantando Agora Pode encontrar Vai deixando o spray Consegue eliminar o Zampa Mas é surpreendido Pelo PRD É PRD aqui Numa moça Bem marota Leva também o PRX E agora tudo nas mãos Do Ramon Que tá ali Pelo sem saída E foi ao show Que jogada Do PRD Conseguindo fazer O pontinho Da CNB Que faltou Até agora As duas equipes Surpreenderam um pouco A Black Dragons Tentou um posicionamento De álbum um pouquinho Mais avançado Enquanto a CNB Não ficou controlando O jogo tanto 30 segundos 20 segundos não Foi mais pra cima Depois de ter pego Já o primeiro jogador E fez um after Agressivaço Com o PRD Surtiu efeito Não esperavam O jogador da Black Dragons E assim trouxe O 16º ponto No placar É vamos lá Arrumando aqui Para o segundo round Os jogadores da Black Dragons Se enrolaram um pouco Ali na compra Perderam ali Um pouquinho de tempo Não vai tentar nada Parece que não vai tentar Nada mais agressivo Nesse round Como foi ali A busca do cadelão Por um jogador No esgoto Eu acho que eles perderam Foi ali O Demone Sem dúvida Sem dúvida Muito importante O domínio daquela região E acabou perdendo por lá Já novamente Eles estabelecem Um bizuzinho por ali Mas já faz a volta Mas é realmente Muito importante Importante Enquanto os jogadores Holdam ali No Bida Vou colocar aqui no Bida De novo Vou colocar aqui no Bida De novo Olha que bonito Ali o Bida O Spider Fica bem lesionado Ali Vai rolando ali Vamos ver Já acaba queimando O jogador E vai partir para cima E o PD Vai pescando Todo mundo E agora vai recebendo Um tiro Também o Spaka E olha o PD Que bala Para cima Mas eu tinha que Traz de volta Traz de volta Imediatamente Deixando o 3x1 Porém aqui Ele está Numa situação complicada 35 segundos restantes Ele vai deixando Uma smoke Em direção ao céu E agora uma bang Em direção Ao sapão Vai tentar subir Tem muito tempo Vai encontrando agora E encontrado Pelo PLX Empata o jogo Normalmente A Black Dragons Ainda não Ainda não É por mais que tenha Perdido o primeiro jogador Depois o PD E a torcida pergunta É o Cold? É o Nico? Não É o PD É 16x16 Partida empatada Aqui agora Ganha uma graninha Essa Estava meio complicado A situação financeira Da Black Dragons E a CNB Que também tinha Um bom número No banco Consegue se armar Para esse Último round 2-1-2 Estabelecido Dá para ver Nistidamente Por mais que recuado Para tentar Deixar o Spaka Fazer aquela Primeira pescada E depois fazer a junção Mas muito bem estabelecido Já com o domínio da liga Ali com o PRD Posicionamento safe Da Black Dragons Que realmente Estava surtindo mais efeito Deixar a CNB Vim para cima deles Vamos ver Vamos ver aqui O PDX pulando Tentando ganhar informação Lá no banheiro Quanto pelo fundo Aqui ameaça Da K No Zampa Agora sim Eles vão conseguindo Essa K É boa Mas eu prefiro a alface Hidropônica Essa K É boa também No PRD Ai ai Pensei que você ia falar O PD Buscou a eliminação E deixa tudo igual Enquanto agora a CNB Vai Recuando Vai recuando E vai tentar a inversão Chamou atenção Agora o Guerri Traz de volta E olha só Que bela bala Em cima do PLX Enquanto isso A CNB dá muito certo Essa rotação Sobrando aqui Dentro de apenas O PD Enquanto o Guerri Acaba caindo lá O PD vai tentar Impedir esse plant Mas não consegue Vai enfrentando E o PRD leva melhor Agora apenas Dois jogadores Por parte da Black Para tentar esse retake Deu uma Molotov E o Ramon Acaba recuando Enquanto o Canelão Vai partindo para cima Postura agressiva Aqui De AWP A rotacionando Avista o Zampa Ali pelo cimento Vamos ver Se o Zampa Vai dar cara Aqui Pode perder sua vida Vem avançando Enquanto o Ramon Agora vai Também tentando Fazer o avanço Já cai no tiro Do Spaka E agora Perde o tiro O Cadelão Fosco sem mira Mas agora Já é tarde demais Ele vai tentando Ainda tem dois jogadores Para eliminar De AWP Não consegue Vem na maldade O Zampa Mas o round aqui Já se encaminha O PRD Vem partindo Que bala Do Cadelão Mas o round Vai para a CNB Dezessete A dez e seis Que jogo Demone Isso Cadelão Calma aí Voltei O que ele fez Ali também Por mais que não tenha Ganho um round Mostrando uma habilidade De AWP Que é impressionante Jogou demais A do jogador Da Black Dragons Mas o detalhe Na minha opinião Agora errou o PD Errou porque é o seguinte A CNB Faz a tática De virar Vamos virar Vamos virar 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 Até acertar um bombe Que tenha menos jogadores Foi isso que aconteceu Viraram para o bombe Do PD O problema É que o jogador Lata A foi morto Então a igualdade Estava posta No número de players Não precisava ter dado a cara O PD Daquela forma Detando impedir o Plant Trabalho redomínio Depois na vantagem Porque o mesmo número De players Trabalho redomínio É melhor do que Dar a cara e perder E ser eliminado E deixar o time Em desvantagem É vamos virar Aqui o Spaco Spaco cravado Aqui na passagem Do parquinho No parquinho Não Da festa Balão Piquenique Como vocês quiserem Piquenique Eu conheço como balão Festa O piquenique Então tem Uma colisão De neurônios Né Esses três nomes É Ó Partiu aqui o round Minuto e cinco A equipe da Black Dragons Agora bem mais tímida Né E se inverte Os lados O pessoal da Black Dragons Precisa Ver né Quem vai jogar de alto Cada hora é um É Agora é o PD Que puxou Né Já vi o Ramon Puxando O Cadelão Também Agora fez um Belo lance Mas de terra Aqui Quem vai jogar É o PD Mostrando versatilidade Também né Isso que é importante Dava até pra trazer Um setup De três Alpers Aí talvez Sei lá É Agora o Spaka Prazer O Spaka perdeu O tiro foi Penalizado ali Pelo PD Agora vai rolando Avanço O Ramon aqui Não viu Joga aqui Uma Bang Também Na Molotov E aqui vai ficando Complicado pra ele O Guerrinho acaba caindo Enquanto o PD Busca mais imensão Cai também o Ramon E agora vai ficando Um 3x3 No meio da Smoke Aqui o Spy Vai se movimentando Tem aqui a Smoke Pra proteger Ou pelo menos Tirar a visão Dos jogadores Da CNB Enquanto vai Passando por cima O Chucky Pode ser Penalizado Não E agora Acabou eliminado O Spy Demon E vai sobrando A PLX pelo fundo E aí vão ver O que leva melhor E PLX vai chegando Aqui Vai se encaminhando Já quem mais vence Na trocação E o Round Vai pra CNB Faz o 18º ponto Tem Dois Match Points A frente Essa tática De frente Bomb Smoke Pra poder Garantir o Plant E depois Recuar Ela tem que ser Bem estabelecida Por exemplo O PD entrou pro Bomb Pegou duas eliminações Fantásticas A JWT Enquanto Seus parceiros Afobados Continuaram Avançando Continuaram Trocando Ah eu tenho informação Ah eu sei onde está O jogador da CNB Tudo bem Você sabe onde está Mas a frente Bomb Foi feita de smoke A C4 Foi colocada O PD pegou duas eliminações Volta Recua meu filho Me ajuda aí Me ajuda aí Eu tô aqui Agora o Spaka Que faz o avanço Agora os jogadores Vão fazer uma passagem Ali Pra ligação Vão ver aqui o Spaka Pode complicar ali Se aparecer o cara do esgoto Sem cravar o pixel Enquanto o Guerri Tem a presença aqui Dos jogadores E agora sim O PRD busca a primeira invenção O PRD também é outro Que viu Não passou a cair Pessoal hoje Não Tava entrando seco aí Né O Guerri mais avançado aqui Tem uma smoke aqui Agora o smoke vai acabar Vai encontrar ali Encontra o PD E agora pode dar o confronto Aqui Com o PLX Vamos ver o Guerri O Guerri nas costas dele Consegue a eliminação Em cima do Ramon E o Pet estraga de volta Mas o estrago já foi feito A Black Dragons agora Com dois jogadores Pra tentar alguma coisa Mas muito separados Hein Vamos ver o Zampa Aqui pulando Do sorte Vamos ver se ele avistou Enquanto o Spy Consegue a eliminação Em cima do Chucky É, tudo ou nada E agora tudo ou nada O Spaka vai deixando Uns varados E agora vai ser eliminado Acaba caindo Por cima aparece O PRD E muito bem Conseguindo a eliminação E agora sobrando Apenas o PLX Com o AC4 Ele vai rotacionar Pra B Pior, hein O pior em frags Pelo menos em frags Ali da equipe Da Black Dragons Vamos ver aqui O PRD vai fazendo Aqui uma bang Pra tentar fazer a passagem Tem um jogador ali Pelo sem saída Ele vai conseguir O punch O PRD crava a mira Vai saindo ali Por muito pouco Não conseguiu conectar o tiro E agora o PRD Tem a chance Dois jogadores ainda Vai dando a cara Não conseguem eliminar o Zampa E agora vai ficando Exposto pro PRD Que entra Que atira de pistola Não consegue a eliminação E o Zampa garante A eliminação E a CNB passa Pra próxima fase E vence o confronto Demone É, esse mapa Mostrou muita coisa Esse mapa Mostrou um PD Descomunal E mapa Mostrou uma CNB Numa comunicação E no entendimento Entre os seus players Descomunal também Trocou o Horv Há pouco tempo Mas o Zampa Mostrou que chegou Pra ficar E que chegou Pra integrar A equipe jogou Demais Demais mesmo No sistema De comunicação E de entendimento Entre um e outro E nas alterações Pequenas Mas que foram fundamentais Dentro da partida Vencem a Overpass Uma Overpass Fantástica Fantástica mesmo Muito boa Vencem a Black Dragos Campeão da Liga Pro Mostrando Que tão fortíssimos Vem fortíssimos Pra essa BGC É Isso aí Isso mesmo BGC né Isso mesmo BGC BGC